Tensão pré-menstrual, ou melhor, TPM A TPM começa naquela tarde, naqueles dias meio tristes Que você sempre tá com um pijaminha feio, um pijaminha, sei lá Que não tá combinando, mas você não tá nem aí Você só quer ver um filme, chorar, comer porcaria, muito chocolate Chorar e pensar só nas coisas ruins É entrar dentro de uma bolha, só ouvir a Adele E é isso aí, é isso que você sempre quer Você é grossa, você briga, você é uma bipolaridade em pessoa Você arruma motivos pra chorar, pra brigar, pra gritar Motivos de sobra pra ser encher de chocolate E depois que as espinhas aparecem Você põe a culpa, sei lá, na genética Qualquer coisa, mas não na TPM Você nunca tá de TPM pra você E nenhum homem nunca vai saber a dor de uma cólica menstrual É insuportável, é velho Não tem como aguentar, não tem como ficar, respirar e ficar de boa Não tem, é impossível Mas toda TPM tem as suas fases Que filme chato Cadê o controle? Ai, que triste Tão pouco Não é tanto Né? É Você não pode morrer do filme, me para Não tem favor não, você tá interrompendo meu filme aqui Tá querendo terminar Não, porque se você quiser terminar, você fala direto Nossa Acho que eu tô com espinha Tô sem namorado Só com meu chocolate Cheia de espinha Que falta agora? Ai, caiu meu cópia Cólica Ai, que duro Ai, sai, sai, sai Ai, cólica Ai, que do... Ai, não tem um filho Desceu Pois é, amigos Essa é a TPM Se você acidentificou com essa TPM Não vem falar que é só um mimimi não Que existe A gente sente E é É complicado Espero que vocês tenham gostado do vídeo E, óbvio Não venham falar que é exagero Que TPM é uma farsa Porque, ó Só sentindo pra saber Me sigam nas redes sociais Acompanhe os próximos vídeos E é isso aí Acompanhe os próximos vídeos